O encontro de minha mãe com a China é uma sucessão de surpresas. Ficou tocada com o que viu. Não estamos de acordo com a ocupação de nosso país. Protestamos. Acho que a maioria desses amadores filmou por impulso, porque era a história acontecendo e eles eram a parte fraca. Só o que podiam fazer era prestar testemunho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abacu! Obrigado.